Não se arrisque sozinho, chegou agora em Peixoto, SOS Marido de Aluguel, a nova tendência e manutenção para o seu imóvel, serviços hidráulicos, elétricos, pedreiro, multirreparos residenciais, ligue agora, SOS Marido de Aluguel. Droga Júlio, agora é ultra popular, em dois endereços na Avenida Brasil, os melhores descontos para você economizar na hora de cuidar da sua saúde, medicamentos, perfumes e cosméticos, ultra popular, em dois endereços na Avenida Brasil. Fique atento aos nossos plantões. Foi registrado na polícia militar o boletim de ocorrência, onde o cidadão tinha pegado uma moto de um terceiro para dar um rolé. Nesse rolé ele não voltou, e aí o proprietário da moto sentiu falta. E ele estava em uma residência na companhia de outra pessoa que posteriormente era usuário de drogas. E essa pessoa que estava com essa moto também, segundo a informação, é usuário de drogas. E essa terceira pessoa que pegou a moto para fazer o corre, também é usuário de drogas. E a moto está, até o exato momento, desaparecida. E a dona está desesperada, querendo aí alguma notícia que leve ela à localidade onde está a sua moto. Sim, a vítima compareceu aqui, relatando que a sua filha é usuária de drogas e estava fazendo uso de entorpecentes ali na rua, quando era o João Evangelista, na casa de uma outra usuária, também já conhecida por nome de Naninha. E tinha um terceiro cidadão lá que também é usuário de drogas. Ele pegou a motocicleta e saiu, e até o momento que ela veio aqui registrar o corre, ele não tinha voltado. Ele foi provavelmente para fazer o famoso corre. Provavelmente, né? Pegou a moto e não devolveu. Esse outro boletim de ocorrência já é corriqueira, roubo, azar, aparelho do celular. Só que dessa vez o cidadão entrou dentro da casa da vítima. A vítima estava no seu aparelho celular, no wi-fi, ouvindo música, quando se deparou com um barulho. Era o cara entrando dentro da sala e tomando na mão grande. Tomou o aparelho celular e saiu correndo. Nesse exato momento, a dona do celular, que foi vítima dessa ação criminosa, ficou meio sem ter o que fazer. E veio até a polícia militar registrar o boletim de ocorrência. Na rua Ministro Cesar Calço, onde um adolescente estava ouvindo música no celular, ela estava na sala, na casa de uma vizinha, entrou um elemento e furtou o celular dela. Foi feito diligência, mas ela não foi localizada. Droga Júlio, agora é ultra popular. Em dois endereços, na Avenida Brasil, os melhores descontos para você economizar na hora de cuidar da sua saúde. Medicamentos, perfumes e cosméticos. Ultra popular, em dois endereços, na Avenida Brasil. Fique atento aos nossos plantões. Não se arrisque sozinho. Chegou agora em Peixoto, SOS Marido de Aluguel. A nova tendência e manutenção para o seu imóvel. Serviços hidráulicos, elétricos, pedreiro, multirreparos residenciais. Ligue agora, SOS Marido de Aluguel. Tchau. 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 Tchau.